Música 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 Se olha no espelho eu vivo e tu fazendo isso Vamos lá, vamos lá Barulho, barulho, barulho as rimas do DUDU Vem Recomece, filho Esse é o brito da favela, que até o DUDU vai ouvir Família de MC, família de MC Então cê sabe que eu acabo com seu drama Tipo desde minha rima, são 84 trigamas E você tá vendo que eu acabo com tudo que você pensa Que era conteúdo profundo, cê tava mesmo no raso Iludido com um copo de café Só que achou que fosse só fé Cê achou que era o rei, morreu igual um zemané E mano, você tá sem sorte E eu que previ o seu futuro no fundo de um copo de corote Então, melhor não pensar nesse imensidão Que sabe que hoje é um AD do seu coração Não morro igual negi, nem ninguém Me chame até de protagonista e fala que eu mando bem Mas sabe que hoje cê não tá zen Eu sou igual Naruto, pois toma nove caudas Não ouve ninguém Você pode tomar nove caudas, na batalha é diferente Você toma nove tacas Eu tiro nove caudas, tiro nove almas Eu faço só o rima e te deixo dezenove traumas Tô bacana no beat, sabe que eu conto o placo Sou igual fonqueiro, beat toca, eu te taco, te taco, te taco Então, você tá muito fraco Na mesa de sinuca, dá de pico, eu te taco, te taco, te taco Sabe qual o problema da sua geração, amigo? É que vocês são longi e se focam no trocadilho Só que comigo era diferente, eu te digo Nem tinha boom-bap e rimava nas trocas de tio Esse cara acha que eu cheguei hoje na rua Cala a boca, cuzão, eu sou da mesma geração que a sua Então, sabe quem sabe o que? A diferença é que você é o mesmo Eu há anos evoluí Como da mesma geração, na questão de tempo A diferença entre nós dois é o conhecimento Como é que eu tá cheio meu tempo E como é que cê tá cantando Eu vivi, já tô fazendo E é por isso que de cuzão eu me livro E quando cê pensava em ser inteligente Eu engolia litro, hein? E agora eu continuo no fim A de cagou pro Tóvis, que poético igual pro Kovski Alguém cansado Terceiro, terceiro, terceiro Eita, ganado, é terceiro round de família Vou morrer uma só porra Quem quer fazer o Ronaldo é muito largo Grita sangue, sangue Cês tão à vontade, rapaziada Tá todo mundo feliz aí Tá ligado? Vou olhar o pior aqui de novo Vem, vem, vem Uou, uou, uou Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer A sua cheia, farei a rua do capão Mas não olha no meu olho O TV é esforitão Eles me chamaram de Mano Brown Mas não chega tão perto Cê sabe o que acontece com o Otal Cusão que canta demais no terreiro Sabia que aposentei muito freestyleiro Isso aqui é mais do que fome e dinheiro Eu já deixei cachorro velho e pronto no banheiro E mano Brown Toma cuidado e vê o que aconteceu Você é o Brown do Bugnaipo e sou Eduardo Tadeu Então Você vai ver a substância venenosa Enquanto sua anima simplesmente lenta e torturosa Fica dizendo que é o Brown que tá no capão acima dos trutupos E em todos os outros irmãos A diferença é que a puta que está acima de ninguém Então é melhor só você voltar Esse aparelho é chato Eu não gostei de comparar Eduardo Tadeu é foda E quem chegou lá Somando o Brown eu não cansei Não me cansei de estudar Não entende por que gaguejou Cê não sobreviveu de perto No meio do caminho fracassou E por aquilo eu não queria ser o Brown Nem eu não fui Mesmo assim demais, mudeu o quintal Vocês são chato e tão preso no costume É que você não sabe Até o Brown tava usando o autotune Você que é uma fusão Perdeu na reação Ainda não entenderam que a porra devolução E evolução, tô preocupado com o sonho O caminho da evolução Encontrei ele no saco e a mude Acho toda hora ver o Brown irracionais Mas não fale racionais Pensa leia e seja racionais E esses MC falarem são a história Cê tá disperecendo o cara Responsável por fazer a nossa história Então, esse é o Brown Se até o Brown está com tudo Entenda que são tempos de mudar Respeito pra caralho, Brown Enfim, são tempos de mudar No passado rimou bem Sem sair e deixe-o sem rimar Agora Você tá vendo que o Brown rima pra caralho Nem também já rima Te quebrei, te dei trabalho Palmas pra essa batalha, família Nossa, tem catarro aqui Cê é leão, mano Cê é louco, os caras não vêm Vamo lá Palmas pra essa batalha, família Nossa, tem catarro aqui Cê é leão, mano Cê é louco, os caras não vêm Cê é louco, os caras não vêm Eu acho que deu um Z, hein, família Z, próxima fase